Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge Mix Lite, então, bora pro vídeo. O Mix Lite é fabricado pela Dodge e roda Android 7.0, ele vai ser lançado dia 25 de outubro de 2017. O link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele posiciona a tela de 5.2 polegadas de resolução 720p, usando a tecnologia IPS e protegida pela guleta Glass 5, o PPI é de 282. O processador dele é o MT6737 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo os 4 de 1.25 GHz. A GPU é a Mari T720 MP2. Tanto a sua câmera traseira quanto a sua frontal são fabricadas pela Samsung, mas somente a traseira possui o flash. A traseira possui 13 megapixels com um sensor auxiliar de 13 e a frontal possui 8. E vale lembrar que a traseira grava em 1080p a 30fps. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3, uma frequência de 640 MHz. A sua memória interna é 16GB e é expansível até 128. Falando em expansão SD, ele possui baia híbrida, ou seja, ou você usa dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para usar um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN em 2.4 GHz, GPS e a GPS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada é o micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. A sua bateria possui 3080 mAh fabricada pela própria Dodge e a entrada de energia é de 5V 1A. Não possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e ouro, e um peso de 160g. Se você quiser ver as dimensões do celular, é só pausar o vídeo, tá aí na tela. Chegamos então à parte de valor, prós e contras. A começar pelo preço, ele está sendo encontrado por R$ 350,00 nos links aqui da descrição. O primeiro pró dele é o custo-benefício, ele está na configuração bastante interessante, com o processador MT6737 e as câmeras da Samsung. Seu material também, metal e vidro para um celular de R$ 350,00, está em uma ótima configuração de material, mesmo sendo de baixo custo, não deixa de ter material de qualidade. E por final, suas câmeras da Samsung, que me impressionaram bastante para um celular tão barato. O único contra que ficou foi que falta Quick Charge nele, o que pode ser um contra para algumas pessoas, ou um neutro, porque tem gente que nunca usou Quick Charge, então não vai sentir a diferença. Mas me diz aí, você compraria o Dodge Mix Lite? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar, o link dele está aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você gostou do preview do Dodge Mix Lite, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve. E vai lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. Mas então foi isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.